Uma imagem em primeira mão pra você, viu? Uma imagem do circuito de segurança, porque a polícia de Urupês tá procurando pelos criminosos que explodiram duas agências bancárias na cidade no fim de semana. Imagens inéditas e em primeira mão aqui no SBT Interior mostram a ação dos bandidos. Acompanhem comigo. Nas imagens é possível ver quando a quadrilha chega em uma das agências bancárias de Urupês. Pelo menos quatro criminosos entram encapuzados e fortemente armados. Um deles carrega uma mochila. Enquanto dois ficam do lado de dentro colocando os explosivos nos caixas, outros vigiam do lado de fora. Nesta outra imagem é possível ver os bandidos quebrando as telas dos caixas pra colocar as dinamites. Eles acendem o artefato e saem correndo. Logo depois a explosão. Os homens entram novamente na agência e saem com as mochilas. Segundo a polícia, ainda não foi divulgado os valores que foram levados dos dois bancos na cidade. Realmente imagens impressionantes. Vou pedir pra me mostrar novamente, pra eu trazer alguns detalhes pra você que tá acompanhando. Olha só, tá mostrando toda a ação. Cidade pequena, cerca de 13 mil habitantes. Durante a madrugada completamente vazia, né? Por conta aí da cidade que é bastante pacata e a bandidagem age tranquilamente. A gente tá observando entre sais, sem estresse, sem correria. Aí o momento que eles vão lá e colocam, então, tem acesso ao caixa eletrônico. Olha o poder de fogo da bandidagem, viu? Você observou aí comigo nas imagens em primeira mão aqui na tela do SBT interior. Esse momento que eles arrombam ali a boca do caixa eletrônico pra colocar a dinamite. Nós trouxemos esse caso. A polícia tá tentando montar o que eu sempre gosto de falar, né? O quebra-cabeça do crime justamente, então, pra conseguir tentar prender os suspeitos. Pelo menos quatro carros aí foram usados nessa ação, mas até agora ninguém foi preso.